Terra de Graciliano Ramos, quebra angulo, 24 de março de 2018 Ah, eu não passei aqui não, né? Passei não Não sei realmente, não sei, não tô, não tô com piada não É, não sei, não tô não, não sei, prefeitura Ah, vamos ver aí se muda esse GPS Aqui uma cruz à direita É, tinha uma cruz à direita também, mas eu tava vindo Quebra angulo Acho que era a Viçosa que tinha colocado, né? Fazenda, não sei o que, né? Agora deu uma acordada, eu vou ver o que é que vai Quebra angulo 24 Janeiro 2018 Puxa, tá aumentando a distância Ah não, então tá errado Então foi por aqui que eu vim Tô voltando É, então deixa eu fazer o retorno aí É, deixa eu fazer o retorno É, o pior é que eu não sei E aí, agora? Já coloquei aquele mangulão, né? Deixa eu ver que se tem alguma casa aqui pra me perguntar, né? O GPS é muito treiçoeiro Vou parar aqui Ih, essa casa tá abandonada Vou perguntar pra quem Vou perguntar pra quem, hein? Deixa eu ver aqui Eu vou desligar esse GPS Tem que ligar, né? Do via graciliano, né? Não está Sustei, galera